Olá pessoal, sou eu, o velho Mago Deepa. Bom, hoje é um videozinho especial. Então, algumas pessoas aqui da minha guia viram a Midnight Panther. Então, onde é que ela nasce? Ah, então, se você quiser ver aonde ela nasce, tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás mostrando o bestiário de tigres e de elefantes aqui da superfície. Então, enquanto você está verificando a pantera, você vai fazendo aqueles bestiários. E aí, encontraram e a gente vai matar a pantera, certo? Eles precisam de cinco, tá? Midnight Panther. O vídeo de hoje não tem dicas, só para comemorar aí. Vou conseguir pelo menos um para abrir o bestiário. Valeu o pessoal aí, Zeus, valeu o Yajka, valeu a galera aí da minha guia, o Lucas, enfim. Valeu, valeu. Só alegrias. Midnight Panther. Fui. Tchau, tchau, tchau.